Na prática, nós já temos uma escola cívico-militar funcionando lá com o apoio da Prefeitura Municipal. Com a desistência de uma escola lá em Rondônia, o ministro-chefe da Casa Civil disse olha, nós temos aqui uma escola cívico-militar que vai sobrar. Então, nós não podemos deixar sobrar uma questão como essa, né? Mas já está com toda a estrutura pronta, já está com o pessoal qualificado, já tem uniformes comprados, né? Então, pronta para receber e faltava esse ofício, essa solicitação do governador e é o que eu estou fazendo agora.